Os rebeldes sírios tomaram o controle de um posto fronteiriço com a Turquia. Segundo as fontes turcas, o posto de Tela Abiyad está agora inteiramente nas mãos da oposição, depois de um combate prolongado. É o terceiro posto a ser controlado pelos rebeldes, que fortalecem assim o controle do norte do país. Os turcos, principais apoiantes dos rebeldes sírios, mostram-se solidários. Estou a levar água para a Síria, para a oposição. Eles estiveram a combater desde a noite passada e têm muita sede. A luta pela fronteira foi sangrenta. Um vídeo amador alegadamente do rescaldo destes últimos combates foi divulgado e mostra corpos amontoados à beira da estrada. Uma voz no vídeo diz que os corpos pertencem a soldados do exército sírio.